Hoje acordei bem disposto, sorriso no rosto, faço o que é suposto, pa fama eu tá fixo Não tenho tudo que eu quero, o pouco que tenho, partilho com gente que me faz feliz Eu sou o quê? Vou viver bem sem muito stress, brindo com quem estivei presente Libertamento de problema, esqueço, sigo na place Hoje acordei bem disposto, sorriso no rosto, faço o que é suposto, pa fama eu tá fixo Não tenho tudo que eu quero, o pouco que tenho, partilho com gente que me faz feliz Eu sou o quê? Vou viver bem sem muito stress, brindo com quem estivei presente Libertamento de problema, esqueço, sigo na place A vida eu sou uma, mano, tô a viver em duas, não consente que essa vida não é só sabura Momentos passam rápido, então deixa-me captura, às vezes a minha alegria reflete a minha loucura Mano não censura, não precisa jura, vive a tua maneira, não esperes que alguém te julga Ama quem te atura, ama quem te ajuda, mantém te ouvir pra sempre, nem que um dia te vejo Eu sou o quê? Vou viver bem